Fala galera, no vídeo de hoje é aniversário do Davizinho. Você sabia o que é aniversário do Davizinho hoje? Não, eu escolhi o pai dele e como ele vai saber. Você perguntou pra mim, Zé. Então eu decidi comprar um presentinho pro Davi, por isso que a gente veio aqui no shopping. Tamo aqui no shopping e eu vou comprar um presente pra ele. Sério? Ninguém se treinava com isso. Ninguém perguntou. Ah, gente, eu trouxe vocês aqui porque quem vai pagar o presente é você. Gente, eles vão pagar o presente. Gente, eu cheguei aqui no shopping e agora eu vou escolher um presentinho pro Davi. O que vocês acham que eu devo comprar? O que vocês acham? A sua ausência. Ah, amiguinha, que isso vai ser impossível, né? Porque eu vou estar sempre com ele. Não, mas aí o presente é ruim, né? A ausência dele. Sim. Não, aí o presente é bom. Não, o Davi tem que estar comigo. Então eu não preciso comprar nada porque só a minha presença já é o suficiente. Ele não sabe o que é ausência. O que é ausência? Ausência é uma coisa que não tem. Tipo, sua inteligência. Você tem falta de... Você tem ausência de inteligência. Na sua inteligência, entendeu agora? Ah, a sua inteligência tá aí, a ausência. Sim. A ausência. Agora ele entendeu, viu como que ele é inteligente? Viu? Então você não tem tanta ausência assim de inteligência. Olha, gente, a tia Ju chegou na loja aqui que tem várias roupinhas bonitinhas. Olha isso. Ó, até que não vai caber nele. Porque é de 4 anos. E o Davi tem quantos anos? Dois vezes. O Davi tem dois meses só. Parece que você tem uns 4 anos. Ó, tem umas roupinhas bem bonitinhas, gente, aqui, ó. Não cabe nele isso aqui. Deixa eu ver, tia. Cadê? Isso aqui é fofinho. Muito bonitinho. Gente, ele não comprou lá. Gente, eu não comprei porque as roupas eram muito pequenininhas. Não, mentiroso. É verdade. É porque lá é muito caro. Eu nem olhei o valor. Não, amiguinha. Eu nem olhei o valor. Gente, eu tô sendo humilhada, tá vendo? Só porque eu não... Amiguinha, você saiu de lá correndo só porque ela falou que... Gente, mentira. Mentira, gente. Eu não olhei o preço. É mentira. Olha, amiguinha, como é aquela pequenininha, tadinha. As perninhas tão curtinhas. Olha lá. Tá uma delicheira. Acabando o seu cérebro. Agora a gente vai em outra lojinha, né, amiguinho? Meu amiguinho tá triste, tadinho. Ele fez uma coisa que a gente não pode falar o que é. Mas ele tá muito triste. Então a gente vai ali na loja pra ver se a gente acha. The Kids, baby. Eu comprei um presentinho pra ele. Não, beleza, gente. Eu vou comprar aqui, ó. Tá pra pagar, amiguinha? Vou sim. Ó, tem várias roupinhas e brinquedinhos. Será que eu levo roupa ou brinquedo, Léo? Hã? Roupa ou brinquedo eu levo? Levo a loja toda. A loja toda? Ah, tá. Você vai pagar, então você leva. Gente, eu não sei se eu levo roupinha, brinquedinho pra ele. Eu tenho dois meses que você vai brincar. Ué, dois meses brinca também. Você não brincava quando você tinha dois meses? Eu acho que não, né? Deixa eu lembrar. Lembra aí. Vai brincar, vai brincar. Gente, eu gostei disso daqui. A minha amiguinha falou que não gostou. Não, porque você que escolheu. Deixa eu escolher. Não, eu quero levar... Nossa, você é idiota, hein? Gente, eu vou levar isso daqui, eu acho. Porque eu achei bem bonitinho. Bem, sabe? Aqueles menininhos bonitinhos que tem cara de que toma banho todo dia, que fica limpinho, cheirosinho. Então. O que é isso, tia? Deixa eu ver. Vou levar um, eu tenho que levar um também. Tia, só que isso aqui me lembra aquele filme do pijama listrado. Também lembrei, você acredita? Eu acho que eu não gostei disso, tia. O que você achou desse, tio? Tá, meu amiguinho, paga lá pra mim. Depois eu te faço fixe. Tá bom. Vai, paga lá. Nunca. Gente, eu acho que eu vou levar um brinquedinho também. O que você acha? Ele não brinca. Ele não brinca? Mas ele vai brincar, gente, ó. Toda criança brinca. Ele tá bem suado. Só o quê? Bem suado. Qual a necessidade de falar nisso no meu ouvido? Gente, ó. A gente vai escolher um sapatinho que combine agora. Ai, que fofinho. É, sou do que style? Nossa, é muito fofinho, gente. Olha isso, vai combinar muito. Ou não também, ou ele vai odiar. Então, até agora eu escolhi esses dois presentinhos pra ele. Agora eu vou pedir pra você embrulhar, porque é presente pro Davi, né, gente? Apesar de que eu não sei se ele vai saber desembrulhar o presente. Então, provavelmente vai ser o presente pra Ketlin, porque é ela que vai desembrulhar o presente. Porque ele não vai saber desembrulhar. Gente, ó, meu amiguinho trouxe um sorvetinho pra mim. Olha que fofinho. Até que tem que fazer uma coisa que presta. Não, não é pra você não. É pra você segurar pra mim. Ah, tá. Entendi. Ah, mas agora já é meu, já era. E comprou o presente do Davi, gente. Agora a Ketlin tá vindo aqui pro shopping. A gente vai se encontrar com eles aqui fora. E eu vou dar o presente pra eles. Espero que eles gostem. Gente, a tia Jules e o Leia acabou de comprar um presente. Gente, não mostra. Deixa eu ver esse presente, tia. Com óculos. Ué, você comprou um óculos pro Davi? Sim, com essa roupa aqui, ó. Nossa, vai ficar muito lindinho, gente. Não, com o tênis. Olha o tênisinho. Tia, eu tô com inveja. Você ficou mais bonito? Vai, gente. Tão subindo a escada rolante. Não, a escada tá subindo, né? A gente só tá parada. A gente tá subindo a escada rolante. A escada é que tá subindo. Direito, o motor que rola. A Ketlin e o Bois estão lá em cima. Agora vão entregar o presente pra ele. E a tia comprou o presente melhor que o meu. Não gostei. Gente, ela tá se achando com esse presente. Eu comprei com o dinheiro da Amy. Não comprou nada, então. Gente, ó, já avistei uma cabeça rosa. Avistei uma cabeça rosa. É a Ketlin. Oi, Ketlin. Você tem que ver os mimos do carro. Oi, Ketlin. Por que não? Você voltou nesse barco? Eu tenho. Eu preciso de um remédio? Por quê? Por que a Davinha tá doente? Para de cima. Ô, gente, por que eu tô filmando isso? Ketlin, 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 Ketlin. Eu comprei um presente pra você. Pra você não, pro Davi. Sim. É filmado agora? Sim, né, ué? Comprei um presente pra ficar fechado? Tem que abrir, né? Eu comprei na loja mais cara porque... Mentira, mentira. Eu não olhei o preço. Eu não olhei o preço. Para com isso. Mentira, eu não olhei o preço. Não, abre agora. Não, Ketlin, abre agora, Ketlin. Não, aí depois abre de novo. É, abre duas vezes. Isso aí abre, vai. Um, só dois? Não, tem três. Ele pediu pra separar cada pedaço que trouxe o preço. Pra dar um presente. Ah, não é sério. Gente, o Leozinho tá aqui, pagou uns fãs pra tirar foto com ele. Minha amiginha aqui tá aqui esperando. Vai aqui, me abre. O que que é isso? Foto. Ah, tá. Tinha esquecido que eu tinha comprado. Bonitinho, meu Deus. Muito bonitinho, né? Eu achei só muito falso. Acho que ela gostou da boca. Eu gostei. E esse aqui, abre esse aqui. Olha, ele tá conversando com essa do mesmo tal. Olha, dá mar. Nossa, Ketlin, você não gostou do presente? Não, Ketlin, beleza. Não, tudo bem. Ai, Ketlin, surpresa. Abre aí. Ninguém sabe o que que é. Davi, você gostou, meu amor. Ele de frio leitinho. Muito bonitinho, né? Nossa, que bosta. A cara dele, que bosta. O Diego. Ele olhou, olha só. Ele tá brigando. Ele veio. Ketlin, qual a nota? De 0 a 10. A gente tem que ver se serve. Porque o Ketlin disse que não tava sempre com o pés em dele. Sério? Gente, mas que pé é esse? Que pé gigante é esse? Ele já tem 2,5. Já é um rapazinho. Agora vai mostrar o mais ou menos, gente. Tudo bem, né? Tem esses presentes. Ficou muito feliz, tá? Ficou feliz, né? Vai, abre esse aí. Já laça aqui, Livan. Vai abrir. Gente, olha esse óculosinho que a tia comprou pro Davi. É o menino? Ô, meu Deus. Que coisinha é a roupa? Eu não, gente. Tinha potente. Abre aí. O que que é isso? Gente, o que que é isso? Você não tá vendo pela caixa, não? Capato. Pra cá. Nossa. Olha o look do óculos. Ó, Fih. Olha o look do óculos. Ó. Olha o seu telizinho bem no cabelo de chão. Olha a carinha dele. Olha aquele look. Olha o look, olha o look. Mexe, Fih. Mexe com o look, Fih. Tava tudo bem até alguém chegar. Gente, olha o clima pesando. Tava tudo bem até você chegar, né? Com a minha família. Eu, Davi, Cat. Aí eu cheguei aqui e lá tem você. Tipo assim, tá com metade. Mas eu trouxe uma coisa muito boa. Um presentinho. Não, né? Você acha que eu vou te dar um presente? Vou perder meu tempo te dando um presente? Pro Davizinho. Mas Davizinho já tava comigo. Ele é a melhor coisa da vida. Aí eu cheguei aqui e teve você. Por esconder o... E o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês não gostaram. Na verdade, espero que a Ketlin tenha gostado do presente, né? Porque o... Ué, gente. A gente deixou. Ué, gente. Por que que o Vói tá indo embora, gente? Não entendi nada. Dá tchau pro vídeo, Léo. Dá tchau pro vídeo. Obrigado, Emy. É isso. Se inscreve no canal e deixa o like se vocês gostaram. O vídeo tá no zero like.